Final de semana reúne a galera Não tá lento, nada, nada Tiro retrovisor pra ficar mais chato Nós arranca a placa, chama de primeira Já bate segunda Deixa só no vácuo Se o puto isso tá milhão É só, é só, é só, é só De lado corte na navalha arrepiado Mostra, tô de XT na quebrada Juliette na cara pra chama atenção Um bonde todo sem placa Passei nas casinhas pra ver como tá Tá da hora, tá legal Salve, salve rapaziada Que aí quiser parar mais um vídeo no canal, certo mano Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo Deixa seu like, pode crer rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho, mano Ativa o sininho e tamo junto Seguinte, tamo aqui no GTA V trazendo mais videozão De vida real pra vocês E rapa, dá uma atenção, tamo com a ro-ro de manobras aqui Sem retrô, sem placa Daquele modelão, nossa senhora Poxa, eu vi o barulho de alguns bagulhos Quebrando aí, nossa, o cara do unão ali Acho que bateu a porta do bagulho, rapa Mas é o seguinte, tamo com a ro-ro de manobras O bagulho tá sem placa Sem retrovisor Daquele jeito que tem que ser, né rapaziada E é o seguinte A Transalpeira Eu deixei com a Ariel, rapaziada Porque hoje, ó É umas 5 horas da manhã O bagulho tá amanhecendo ainda Hoje nós vai tá levando ela lá pro novo dono Certo, rapaziada? Foi o maninho lá do interior lá Que comprou ela Nós vai tá levando ela agora Lá pro novo dono, certo? E no próximo videozão, rapaziada Vou gravar Indo lá no leilão Lá buscar as novas motos que eu comprei Pode crer? Vai vir um projetinho, mano Vai ser uma par de motos Certo, rapaziada? Ah, mano Salve, salve, rapaziada Ah, o sojão O cara parece que tá com um coco na cabeça Tá aí o ninjão Tinha que encostar a moto aqui Nossa, não, rapaziada Dá o capacete dele Aí sim, ô motoblogger Tá parecendo ninjão, não tô? Nossa, mano Que feio, rapaziada Mas, ó Transalpeira de manobras, ó Última vez que vocês vão ver ela aí, certo? Mano, nós vivemos só um pouquinho com essa moto, rapa Bem pouco mesmo, hein? Rorneteira tá vivendo mais, hein? Mas vamos passar pra frente Que a próxima semana vai no leilão Vou fazer no leilão Quem dá mais... Ó, aí É, né, ó Cara, você toma cuidado Que a gente tivesse aqui Não Ah, ele tá dormindo Que amanhã cedo ele vai pra escola, né, cara? Daqui a umas horinhas Carregado Hã? Coloquei a cubitruca dele carregado Ah, e assim Mas é o seguinte, rapaz Vamos puxar lá pro interiorzão, certo? Essa semana ainda Eu também tenho que ir lá buscar as rodas da Mercedona E a marcha, hein? Mercedona também vai ficar pouco tempo na família, hein, rapaziada Vai ser só pra fazer uns pinhão Tomar uns enquadro Que, mano Último videozão aí Eu postei sabadão Tomou um enquadro com o bagulho Que cê é louco, rapa Toma Aqui puxou é neutro, Zé, ó A regra é uma só, rapa Ó, puxou Pinha, aqui é controle, ó A transalpira Nossa senhora Cuidado, filho Pra não mandar os kits dela É, né? Pode mandar, não Ai, 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 meu Deus Ô, tá louco Ó, ó Mano, controle Ô, não, fi, ó Cê tá falando comigo, fi Lá, logo você que aprendeu com o Canidia É, aqui Ó lá, rapaziada Rapaziada Deixa eu falar uma vaga pra vocês Desce, desce direto O Zóia, rapaziada Cê já chegou, né? Falou aí, mano Então Eu queria mudar o nome do meu Instagram Tô pensando nesses dois nomes aqui, ó Menor, Abençoado, 59 Ou 59 Bem novinho, rapaziada Que que cês acham aí, rapaz? Ajuda aí a escolher um nome aí Comenta aí abaixo 59 Bem novinho Ou Menor Abençoado 59 Comenta aí, rapaz Vamos ajudar aí Menor sem jeito Menor sem jeito É, né? Vambora, rapaziada Vamos puxar lá pro interior, mano Hoje é domingão E o bug já tá amanhecendo já, hein, rapaz É o seguinte Quando vai chegar, rapaz Não vai O lava-rapa Não tá na ativa já, certo? Mas eu passei lá Os necão tá como? Morrendo de solda, né? Largato pra trabalhar, né? Largato não, filho Cê respeita meus funcionários, certo? Ó Cor do sol, rapaziada Mano, cala a boca, tio Mano, tá caguetando aí Meu trampo, tio Ó, ó, ó É bom você não se trovar Os rodoviários, hein? Tô tudo certinho Toma Passei lá Os necão tava morrendo de solda Mas tava trampando, rapaz E é o seguinte Quando vai chegar Ainda vai fechar o lava-rápido, certo? A gente vai mandar uns graus lá, rapaziada Não tem lugar pra empinar O rodo-grau tá moiado A ruinha do grau também tá moiado Empinar nessa cidade também tá moiado Então vou fechar o lava-rápido hoje E vai ser, mano Nem vou fechar, rapaziada O bagulho vai tá funcionando E eu e o Zó vai tá mandando, mandando lá Quero destricar a traseira do sarroente hoje, certo? Então quando eu estiver voltando lá pra cidade Eu volto gravar pra vocês e é mais Vambora, rapaziada Ó quem tá na garupa Mano, que capacete horrível, hein, mano Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Vamos ver se vai sair um aquele, rapaziada O puro Nossa, o Zói montou na garupa Mano, nem tá correndo mais, rapaz Ó Toma Aqui é um tapa-sobio, ó Ó, aqui é um tapa-sobio, ó Puxou Nossa, mas é isso, rapa Transalpeira foi embora, certo? Levei pro novo dono, falei pra ele que aquela moto Era de garagem, nunca, parça Nunca dei grau com aquela moto, nunca cortei de giro Nunca tirei o retrovisor Mal sabia ele que eu achei aquela moto numa garagem Tá perdendo nada Fica quieto, tio Fica quieto Tá falando demais já Mas aí, rapa, essa semana ainda Eu vou encostar no leilão, certo? Vou pegar uns bodys lá, tudo desmontado E não ia fazer aquele projetinho monstro, mano A oficina ainda é minha Tô com lavar rápido, é a oficina agora, rapaziada Tá ligado, né? Não ia ficar rico bem novinho, né? E o imposto, não tá nem pagando Eu não, quem paga isso? É, emite nota fiscal lá Ganhando imposto Fih, não pago nem água, nem luz Nem funcionário tô pagando mais Nem funcionário Trabalho escravo, né? Ah, ô, cara Calma lá, ó, toma Ó Puxou, ó Neutrinho, rapaziada Dá por acalma É louco, é escorrajadão No guia da Zeon Essa horn aqui tá vivendo mais que tudo, ó É mais rápido Tamo chegando aqui no Lava Rápido, ó Já, mano, já pega aquele bode lá Aquela CB aqui Mano, mas não é o Wilson que tiver aquela moto lá aqui, vai É É você que vai pagar depois Eu esqueci, rapaziada De colocar a plaquinha ali proibida Ariel Gamer Ariel Gamer Nossa, até Limão Zero Qual que é o nome? Cara, os Limão Zero os caras estão lá Ah, é o Zé que tá trampando aí, ó Até o jipinho do exército ali, ó O cara tá dando atenção, rapaziada Os funcionários aí tá de a milhão Mano, essa van aqui vai cair, mano Vai que tá na beira, na beira Olha os carrinhos que tá tendo aí, rapa Que é estacionamento e lá vai rápido Vamos mandar mandando, rapa Já que não tem lugar pra empinar A gente vai ter que mandar aqui, ó Ó Mas tem que ser aqueles controlados, rapa Ó, puxou Na pura calma, ó Fazer a rotatorinha aqui, ó Ó Ah, esse sem jeito Ó Ó Matando a embreagem Acompanha, Zói Você não consegue acompanhar, né? Ah, logo você aqui então das vias Aí é difícil, né? Ó, já manda aqui de cortar um, rapa Ó Ó, aquele raspão Ave Maria Daquele jeito, fiordes Ó, vamos, ó, rapa, ó Ó Traz essa ACB aqui, né? Deixa eu mandar mandando, tio Deixa eu mandar mandando Nossa, essa hornetira tá como, rapa? Essa hornetira aqui é boqueta Aí é só pra quem, piloto? Mano do céu Ó a picadinha desse maluco, rapa Ó, ó o cara que vem lá do Serra Azul Meu Deus, rapa Vamos mandar nessa ACB aqui, né? Que é bike, hein, rapaziada? Essa hornetira gera bike Imagina essa aqui Ó, puxou Neutrinho Ó Aqui é bike Ai, meu Deus Nossa Nossa, espero que os anteriores tenham visto isso aqui, rapaziada Acho que pegou a lanterna do bagulho Deixa eu descer pra ver Nossa, mano Não pegou não, rapa Ainda bem que não pegou Mas o bagulho tá sem placa Nem tinha visto Vou mandar mandando, rapa Aqui, ó É tão bike, ó Que eu tô passando no meio dos carros No grau, rapa, ó Ó, ó Cuidado aí Ó, ó Por acalma, meus parceiros Tá ligado? Daqui é pilotar um dos bauners Eita, meu Deus do céu Vou fugir do local ali depois Esse aqui dos parceiros Pode ir, pode ir Aí, rapa Eu vou encerrar o videozão por aqui, certo, mano? Se vocês gostaram, deixa o like pra nós Compartilha as redes sociais Tamo junto, meus parceiros E aí, meu Deus do céu Tchau, tchau! Obrigado.